O final de semana mostrou aí pra você que acompanhou na TV ou foi até o Harmonia, dois garotos de muito talento. Na Unisilva, Guto Miguel, ganharam aí vaga em Roland Garros através de uma eliminatória sul-americana até 16 anos promovida pela Confederação Brasileira e Confederação Sul-Americana. Uma iniciativa realmente muito legal de dar oportunidade pra novíssima geração entrar nesses grandes torneios e ganhar uma experiência, sem dúvida, muito importante pras suas futuras carreiras. Precocidade é um fato muito comum até no tênis brasileiro. Nós estamos tendo aí um caso também muito importante que todo mundo está de olho, dando enorme visibilidade, que é do carioca João Fonseca, aí já aos 17 anos, obtendo grandes resultados em nível profissional. Porém, ao mesmo tempo, quando esse tema precocidade vem à tona, pra mim merece uma cautela enorme. Ao longo de todos esses meus 40 anos de convivência com tênis, eu vi muitos talentos brasileiros, jogadores de enorme potencial, juvenis que disputaram lá muito cedo em suas carreiras e chegaram ao circuito profissional, não darem certo. Da Vieira, por exemplo, André Vieira, hoje comentarista da ESPN, foi número 76 do mundo aos 18 anos. Ela já era top 100 aos 17. Tivemos casos aí de Inês Dias, campeã brasileira de adultos aos 14 anos, chegou bem rapidamente ao profissional. Tivemos também casos no masculino, antes de até me lembrar também de Silvana Campos, Silvana Campos, ministro de Ribeirão Preto, que foi uma das juvenis brasileiras mais espetaculares, ganhava tudo aqui no Brasil e teve também uma grande dificuldade em seguir na carreira profissional. No masculino, casos até bem recentes, pra colocar na memória de vocês, tá bem viva aí, Thiago Fernandes, Orlando Luz, dois jogadores que foram também número um do mundo juvenil, tal qual o João Fonseca. O Thiago Fernandes ganhou, vocês lembram o Australian Open, também não conseguiu ir muito longe e o Orlandinho ainda tá super bem aí nas duplas agora, até recuperando um bom espaço na simples, mas não vingou como todo mundo esperava. Portanto, precocidade não quer dizer necessariamente que nós vamos ter um grande tenista, ou que esse tenista pode ter uma grande carreira pela frente. É uma oportunidade, é uma janela que se abre. Por isso, eu sempre fico muito preocupado quando já se começa a ter cobrança, observação excessiva em relação a esses nomes muito jovens. Por isso, meu podcast desta semana vai bater um papo com Marcelo Saliola. Marcelo Saliola que é, sem dúvida alguma, o maior exemplo de precocidade de talento que nós já tivemos nos recentes anos. 14 anos, ele já tinha ponto no ranking internacional, tá lá até no Guinness Book, aos 16 anos venceu o número 12 do mundo, num pleno ATP, ATP em Brasília. Era um jogador que era tido um canhoto com estranha habilidade, jogava muito fácil, era tido como, sem dúvida, um grande profissional que nós teríamos e ele encontrou uma série de dificuldades pela frente, principalmente no campo emocional. E é por isso que eu vou bater esse papo hoje com Marcelo Saliola, porque acho que ele vai contar muita coisa importante para vocês que estão aí, para pais, para técnicos, para treinadores e para você mesmo que é apenas público e torcedor, para saber o quão importante é você tomar cuidado com uma joia rara ou um talento que você tem na mão. Então vamos aí a um papo muito importante que eu tive com ele. Quando se fala em precocidade e o tênis brasileiro de hoje está, felizmente, cheio delas, nós temos que lembrar sempre de Marcelo Saliola. Foi uma figura extremamente importante do tênis brasileiro, que teve uma carreira muito jovem, de enorme sucesso e que encontrou todos os problemas no caminho da sua tentativa de carreira. E é justamente com Marcelo Saliola que hoje o podcast Tênis Brasil Bate um Papo. Saliola contar toda a sua experiência e passar aí grandes informações para vocês e também para essa nova geração que está aí pintando. Bom, Marcelo Saliola, antes de tudo, muito obrigado pela presença aqui no podcast Tênis Brasil. Bom, é uma honra aí, a gente já se conhece, pô, Dalsinho, pô, a gente fala de Dalsinho e já sabe que associar ele ao tênis. Isso aí é uma verdade pura, né? E a gente teve contato desde quando eu era moleque já também. Então é muito gostoso estar aqui nesse bate-papo e falar um assunto que realmente é importante, porque está vindo alguns, estamos colhendo alguns pequenos frutos, né? Infelizmente pequenos, porque poderiam ser mais, né? Podiam ter muitos mais aí jogadores crescendo. Mas enfim, primeiramente eu acho assim, o mais importante de tudo são esses jogadores que estão chegando, por exemplo, o João, você, a Bia, que apesar de estar com 27, 28 anos, ela chegou agora, né? E o João está começando a chegar. A primeira coisa, cara, é você gostar do que você está fazendo e não jogar um tênis por... porque o pai quer, o patrocinador pede, o psicólogo quer. Tudo isso eu estou dando esses exemplos porque eu passei esses perrengues, né? Então é muito importante entender que você tem que estar na quadra com prazer. Ah, mas é um trabalho, envolve dinheiro. Sim, mas pô, por que não unir o útil ao agradável, sabe? Fazer uma coisa que você gosta, né? Procurar levar numa situação leve. Você entendeu? Procurar levar numa situação leve e não, por exemplo, sair da quadra e discutir o que aconteceu no treino, discutir o ranking daquele momento, discutir uma situação técnica. Gente, esse tipo de discussão é dentro da quadra, né? Então eu vejo, eu faria coisas diferentes que eu acho que me auxiliaria a não ter parado de jogar, talvez, né? Provavelmente não teria, porque amenizado. Eu vivia 24 horas, 24 não, 16 horas, porque 8 horas eu dormia. Então 16 horas tênis. Pois é. Isso com 14, 15 anos de idade. Pô, isso é, com 14. Começou com 14 desde a época que eu entrei pro Guinness Book. Exatamente. Né? Não sei se o pessoal lembra, eu com 14 anos. Conta isso, aliás, conta a outra história. Foi com 14 anos e 3 meses. Eu tava jogando um torneio em Itu, um torneio de 25 mil dólares. Eu passei um qualifying, né? Que eram 3 jogos duríssimos. Pode ver aí, quem sabe, acompanha esses challengers. Pra ganhar um jogo de qualifying, era duríssimo, eu tinha 14 anos. Eu passei esse qualifying... E 25 mil dólares naquela época não são os 25 de hoje, né? Sim. Então, eu vou dar 3, 4, nem fácil. Não, exatamente. E outra coisa, e o nível era muito, muito, muito parelho. Nossa, era muito difícil. E aí eu acabei passando, ganhei as 3 rodadas de qualifying e entrei na chave principal. E eu ganhei a primeira rodada desse torneio. Pô, então com 14 anos e 3 meses, eu marquei 4 pontos na ATP. E aí eu fiquei sabendo na época do, pô, um amigão meu, o Ivo Simon, que fazia toda a parte lá com a gente, a parte das notícias, tudo, cuidava dessa área. Ele entrou em contato com a ATP e tal. Moral da história, entrei pro Guinness Book, bati o recorde de Beyond Borg. Então, com 14 anos e 3 meses. Então, isso é ser precoce, hein? Muito precoce. Isso é ser precoce. E não foi treinado pra isso, ninguém pensou nisso, ninguém sabia. Simplesmente aconteceu de passar um, ganhar 3 rodadas e ganhar a primeira rodada da chave principal. Então, a partir daí, cara, foi pra mim, eu sinto que foi aí que minha vida mudou. Mudou, mudou, mudou totalmente, cara. E você ainda era um juvenil, você ainda jogava circuito juvenil, na verdade. Ainda jogava alguns torneios juvenis, eu jogava, alguns não, jogava os principais. Jogava os principais, jogava a Cossate, Bananabol, depois. Eu não fui um tenista que eu fiz a gira europeia. Sim. Isso é uma coisa que também sinto que poderia ter acontecido, ter jogado. E, de repente, eu até falo, eu podia ter ganhado várias etapas lá na Europa, tranquilamente. Porque eu acompanhei alguns tenistas, depois, com 15, 16 anos, que também foram jogando um pouco de profissional, que jogavam naquela época, eu jogava no pau e ganhava também. Então, são os caras que iriam estar jogando a gira europeia. Aqueles que já dão umas pitadas no profissional e torneios importantes, né, eles jogariam, eles jogavam, né. Então, mas eu achei que faltou um pouco de gira europeia. Desse intercâmbio, né. Porque, América do Sul, eu ganhava quase que tudo, entendeu. Bananabol, Sul-Americano, etapas do Cossate. Então, isso era uma coisa mais tranquila de se ganhar. E eu ganhava, vivia ganhando, né. Então, isso faltou. Agora, esse teu sucesso, tão precoce, acabou também te levando a treinar cada vez mais, a se integrar mais ao estende. Isso também é um desgaste muito grande, né. Exatamente. Então, eu vejo, e aí eu acho que já é uma mensagem para os precoces de hoje. Já segue uma mensagem importante, né, positiva, na verdade. Como você não treina para ser precoce, as coisas acontecem naturalmente. Na nossa, na minha época, ninguém estava preparado. Por quê? Não tinha internet, praticamente não tinha internet. Não tinha celular, quase que não tinha celular com call, com chamada. Então, ou seja, era uma coisa muito mais antiga, né. Então, você não tem exemplos. Então, você é aquilo que... O que eu vou fazer com essa pedra bruta? Pô, ele é um gênio. Então, eu vou pôr ele para treinar 10 horas por dia, esse é o raciocínio. Vou pôr ele para treinar 10 horas por dia, vou fazer correr 10 quilômetros, vou fazer não sei o quê. E quanto mais hora de quadra, pô, eu vou lapidar, ele vai estar lapidado e vai ser número um do mundo. Tem talento? Tem talento. Fácil. Está querendo treinar, está querendo jogar, está numa... Então, pô, está na mão. E tudo isso, a falta de experiência das pessoas que estavam em volta, né, por não ter tido outros exemplos... Um histórico, né. Um histórico, fez com que eu me quebrasse no sentido não físico, mentalmente. Foi uma sobrecarga. O meu maior problema foi uma sobrecarga mental. Interessante. Estava com muita pouca idade, porque você, 15, 16 anos, até os 17, onde eu abandonei no final dos 17, quase com 18 já, né. Quase no último ano, no último mês, dois meses, até 18 anos. Foi uma sobrecarga assim. Vendo hoje, eu falava, meu, como é que eu fazia tudo aquilo? Com 15, 16. Eu vejo os meninos hoje, de 15, 16, aí por aí, eles não tem, assim, sabe, de raciocínio rápido, de não sei o quê. Metade do que eu tinha. Eu já era um homem. Só que um homem menino. E eu também não imaginava, minha família não imaginava, meu treinador, que eu sempre curtia, meio Marcelão Mero, posso deixar de mencionar. Que, cara, o Marcelão não tem culpa nenhuma, nenhuma, zero. Você entendeu? Todo mundo tava aprendendo. Todo mundo, ninguém tem culpa. Todo mundo olhar e falar, pô, até eu faria a mesma coisa. E nem eu também não tenho culpa, porque eu falava, pô, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Enfim, só que acabou sendo demais. Deu um over. Deu um over train. Já me explodiu. E essa explosão foi de uma forma tão ruim, que me fez tão mal, que logo que eu acusei meus pais, o Marcelão, psicólogos que passaram por mim e tal. Eu acusei, acusei, acima de dizer, né, é muito forte a palavra, mas eu, ah, forçaram demais, eu não sei o quê, não sei o quê. Hoje eu sei e eu entendo, hoje não hoje, até uns 20 anos pra cá, eu entendi e conversei com essas pessoas, falando que eu entendo totalmente o que aconteceu. E graças a Deus aconteceu tudo isso. Tem uma lição, tem um, teve um motivo pra ter acontecido tudo isso. Talvez eu seja um exemplo. Né? E, então, já estou desculpado com todas elas. Meu pai até falecido, né, ele já tinha falecido, mas eu não tive condições, eu não tive oportunidade de, pessoalmente, né, pedir desculpas, perdão pelas brigas, pelos, né. Mas, hoje eu sei que ele tá tranquilo, ele sabe que eu pedi desculpa, que eu entendo a situação, tudo. Mas, pra você ver como foi tão forte. Pois é, é uma situação interessante, né, interessante em termos, né, que você me viu isso na pele e não foi tão interessante assim, mas, é, são muitas obrigações em cima de uma pessoa tão jovem. Claro que hoje, deixa eu pensar, por exemplo, o João Afonso, que tem toda uma equipe atrás dele, tem o pai da família, tal, uma equipe toda preparada, tal. Porém, dentro de você é diferente, né, quer dizer, você tem obrigações. O pessoal fala muito, e eu até vejo isso, pegando um médio exemplo, você falou da Bia, a Bia fechou uma série de contratos de patrocínio, até que ponto fechar esses contratos todos não coloca também uma pressão sobre a pessoa? Eu tenho que dar resultado, eu tenho que mostrar, né. Isso aconteceu com você? Muito. Aconteceu porque, assim, eu tinha, na verdade, naquela época eu tinha a Rainha, a Casas Pernambucanas e a Prince. E eles que bancavam, eram um pool de, né, essas empresas que bancavam o meu patrocínio. Sei lá, na época, por exemplo, 10 mil dólares com 14 anos de idade, 15 anos de idade. Naquela época, você imagina quanto não seria hoje. Então, era tudo uma aposta, né. Tem algumas coisas que aconteciam, por exemplo, algumas frases que eu cheguei a escutar antes de entrar em quadro, eu não vou citar nomes, mas, assim, que não é do meu, do Marcelão, do Meier, não era do meu pai também, da minha família, não era de próximo. Era de terceiros, porém, terceiros quase segundos. É, cara, vamos, joga firme esse jogo, ganha, que a gente consegue aumentar um monte de coisa financeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não entendi, porque eu tinha 15 anos, eu falei, pô, mas, peraí, eu vou jogar um torneio de 150 mil dólares. Não, não era nem um de 25, eram 150. No ATP. No ATP, que era ATP, no Ibirapuera. E, se você ganhar, a gente consegue fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, se perderam... Tem um passo e dobra de igreja. Então, é, pô, sabe, eu não estava entendendo isso. E aí, eu lembro que eu entrei na quadra e falei, pô, então, eu tenho que ganhar. Porque, pô, se eu ganhar, todo mundo vai ganhar. Meu pai vai ganhar, eu vou ganhar. Sabe, então, parece que é pouco, né, parece que é só, oh, vai lá e... Não, mas, me fez pensar. E eu perdi. E deu a lógica. Eu perdi. E não apareceu a mais. É, e eu perdi, deu a lógica, porque eu não ia há 15 anos, como é que eu ia ganhar num cara que era 80 do mundo, sabe? Podia ganhar, lógico, podia. Mas, aí, eu acabei perdendo. E isso ficou até hoje, tá, na minha cabeça. Eu falei, pô, eu jamais falaria isso pra alguém, pra alguém, né, nem pra um adulto, antes do jogo. Sim. Poderia falar do jogo, depois falar, oh, meu, puta, que pena, cara, se você tivesse ganhado, assim. Então, é, isso é um exemplo, sabe? E agora, coisas que você tinha que fazer, é responsabilidades, é muito cedo. É muita responsabilidade, cara. É, você entra na quadra pra ganhar, já, nessa idade. É, a verdade é essa, cara. Você tem que, você se força, se olha em volta, tá todo mundo olhando, sabendo que você vai ter que ganhar. É isso. Tem uma televisão ali te mostrando. Isso. É um ambiente... Acontece, é um ambiente... Você dá numa arena, na verdade. Não é muito agradável, não. Não é, é um ambiente que você dá um filé mignon pra 200 leão, 200 leões ali, pra pegar um bife, um pedacinho de bife. Ou seja, já vai sair morte. Então, é, 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 é isso. Hoje, com uns 50 anos, eu vejo, o que que eu poderia fazer, né, pra, pra dar uma aliviada nisso, né, cara? Então, vamos lá, assim, eu tenho acompanhado a bonita história do, do, do João Fonseca. Cara, realmente, ele, 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 ele tá estourando, sabe? Tem potencial, evidente. Tem potencial enorme, tão jovem, tão precoce, sabe? Tão talentoso, sabe, assim, de, é, não precisa ser talentoso com a mão, como foi o John McClendon. Assim, eu mesmo era muito talentoso, tudo, mas o talento que ele tem, pô, sabe, o físico que ele tem, o que ele faz com a bola, o que ele fez no Rio também. É, assim, a ascensão que ele vem ter. Pô, tudo isso é uma maravilha, né? Mas, assim, eu vejo o que eu poderia fazer comigo, né? O que que eu faria comigo? Várias vezes eu, né? Eu, eu tentaria comigo, a primeira coisa que eu faria é entender que, quantas horas eu, chegar pra minha equipe e falar, quantas horas eu vou trabalhar? Hoje. Trabalho, trabalho é pensar no tênis. Quatro, três horas de quadro, duas horas de preparo físico, uma hora é psicologia, é, psicóloga, é, vou ter que encontrar duas raquetes, vou, vou ver a minha livragem da raquete, vou ver os torneios que eu vou jogar ou não. Quantas horas dá isso? Ah, dá, seis horas, sete horas, tá bom. O que que eu vou preencher? Porque eu durmo oito horas, são sete horas, são quinze, sobram nove. O que que eu vou ficar fazendo nessas nove horas? Eu tentaria preencher com coisas boas. Com coisas leves, com muito estudo, muita leitura, é, estudar línguas. Eu hoje estudaria línguas. Por exemplo, se eu tivesse, hoje eu faria, pô, eu quero aprender alemão, quero aprender francês e professora de francês, de alemão, de inglês, espanhol, e sim. Eu desvirtuaria a minha atenção nessas coisas, em coisas que me tocarem, em geografia, em história, música, quadros, enfim, não é, não é um papo assim, não é frescura. Eu tô falando sério, porque... É tirar o foco do tênis. É tirar o foco do tênis, que não tem mais nada a ver. Ué, eu já trabalhei sete horas, acabou, acabou. Não existe aquilo, você tem que viver vinte e quatro horas de tênis, não, dormir com raquete, não, 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 não faz bem. Não faz bem pra ninguém, não dura, entendeu? Então, a minha, assim, se eu pudesse dar uma mensagem pro João, eu nem o conheço, hein, eu sei que é feito um trabalho, uma equipe muito boa que tá em volta dele, que é feito um trabalho super bom, e que ele tá direcionado pra cima. Agora, a minha dica seria essa, ele entender que são sete, oito horas, o tanto que a equipe achar o necessário de trabalho, oito horas de sono, e o restante, coisas gostosas, prazerosas, namorar, sabe, no cinema, teatro, internet, se divertir, comer bem. Ir no restaurante. Viver a vida de um adolescente. Viver a vida de um adolescente, normal, lógico, que queira ou não queira, responsabilidades, ele vai ter antes da hora, de não sair, não virar uma noite, de não beber um álcool, que não faz bem, entendeu? Que de fato não faz bem. Sim. Eu fiz muitas coisas, muitas coisas dessas, depois que eu parei de jogar tênis, depois dos dezoito ali, eu fiz bastante, e eu sei que não faz bem, entendeu? Mas também é uma coisa, vamos lá, gente, você tomar uma taça de vinho, você tomar uma taça de champanhe, você pegar lá, abrir uma latinha de cerveja e tomar, se divertindo, isso até faz bem. Isso não vai matar ninguém, não é? O atleta é puro sangue, não, não existe isso. Você pode, agora você tem que ter uma coerência, né? Então a minha dica pra ele era isso, é entender que ele trabalha oito horas, dorme oito horas, e oito horas ele tem que se divertir dentro do normal, lembrando que ele é um atleta. E o atleta, no mínimo, tem que saber que tem que se cuidar fisicamente, não pode engordar, tal. Pô, não pode engordar, mas ele pode comer um pedaço de chocolate, ele não pode beber, mas ele pode tomar uma taça de vinho. Você entendeu? É isso. E fora que diversão também não é tomar um vinho, também não é comer um chocolate, é namorar, é ver um bom filme, estudar. Então eu acho, eu faria isso comigo hoje. E eu tenho certeza que seria legal pra minha carreira. Teria sido um outro caminho. Um outro caminho. Teria grande chance de ser um outro caminho, entendeu? Sabe? E talvez namorar e talvez até casar mais cedo. Isso faz a diferença, né? Eu acho que faz, cara. Sabe por quê? Porque se você realmente tá com uma pessoa que você gosta, tá com 17 anos, 18, é muito jovem, tá? Mas você tá desde os 17, 18, 19, com 20, você já tá há 3 anos. Pô, por que que jogar tênis você pode? Você sabe o que você quer, jogar tênis. Você já tá 3 anos, namora, casar não pode. Hein? Não é, ué. Não, você sabe o que você quer, jogar tênis, pô, legal. Pô, não, não, não. Causar convite você não pode, mas você... Pô, eu tô 3 anos com a menina, eu quero casar. Isso, eu não sei o que que é casar, eu não sei se eu posso fazer isso, jogar tênis, eu posso ir casar, não. Então, sabe, tem muita coisa, de repente namorar e levar a namorada com você pro circuito, porque lembrando que você tem 8 horas de lazer e nada melhor do que estar do lado de uma pessoa que você gosta. Então, eu acho que tudo isso é importante. Eu teria feito tudo isso. Enfim, o ambiente em volta do tenista jovem, principalmente, tem que ser um pouco... Pode ser um pouco diferente. Exatamente. Senão ele não vai aguentar. Senão, é, não vou usar a palavra, não vai aguentar. Certo? Vai ter maior dificuldade. Mas vai ter mais dificuldades, vai ter mais sofrimentos. Você entendeu? Isso é uma maneira de você amenizar, lembrando que o tênis não é dos 18 aos 23. O tênis é dos 18 aos 37, 38. Então, vamos lá, nós temos 20 anos. Como é que nós vamos trabalhar em 20 anos? Pergunta pra qualquer empresário que abre uma empresa se ele pensa no ano seguinte. Isso que é outra coisa engraçada. Eu vejo um negro investindo 10 milhões e eu falo, pô, mas vai demorar quanto tempo? Ah, são 12 anos e pra retornar vai retornar 40. Mas são 12 anos. Por que que o tênis tem na mão uma joia rara, você com 18, com 19, você já quer colher frutos? Por que que a torcida, o Brasil, todo mundo, fica em cima do João? Se ele tem 17, já quer que ele estoura e com 18, e se chega com 18, ele perde na primeira rodada, perde? Não é sinal nenhum que ele quer ruim ou melhor. Ele está num caminho de 20 anos, gente. Então, vamos ter paciência, vamos torcer pra que tudo aconteça. Mas com paciência, como um grande investidor. Compre uma empresa com 1 agora, pra daqui 10, 15, 20 anos, render os seus frutos. O tênis tem a mesma coisa, ele começa com 18 e vai indo. Às vezes acontece com 21, 22, às vezes com 25, 26. O importante é o longo prazo. Tem quedas naturais. Quedas naturais, como... Fusões. Exatamente. Desilusões acontecem, mas a empresa João Fonseca tem que continuar até os 38. Entendeu? Ninguém pode cobrar dele, se não chegar com 22, não aconteceu nada, não é 100 do mundo, acabou. Não é isso. Senão, você não está tratando um ser humano, um empresário, que é tenista. Da maneira correta. Entendeu? E até um alerta, isso serve até o mundo. Um alerta pra grandes empresas que vão um dia patrocinar ele, de a cobrança ser bem menor do que poderia ser. Sempre. Porque vai acontecer. Se os resultados acontecerem, tudo vai acontecer. Vai ser bom pra todo mundo. Entendeu? Então, não banque ele e queira no ano seguinte. Faça um projeto de 20 anos, de 10 anos, 5 anos no mínimo, pelo menos, sabe? 5, 10, 15, 20. De 18 aos 38. Vale a pena aí saltar que todos os veteranos do ATP, Djokovic veterano, até o Dimitrov com 33, né? Quantos anos? 32, 32 agora. 32. É tão louco que eu acompanhei, eu torcia muito pra ele nesse Miami, que ele estava indo bem. Falei, pô, um veinho chegando. Pô, mas 32 anos. Pois é. Um moleque. Fiz reforma, cabeça boa. Cabeça boa. E é uma pessoa que é um exemplo também, que passou mil altos e baixos também. Mil altos e baixos. E está no terceiro auge da carreira dele. Que vai mais 2, 3 anos de auge aí, top 10, chegando ali. Então é isso. Essas são algumas mensagens que eu acho que eu faria, né? E que eu espero que as pessoas façam com o João. Porque assim, eu venho acompanhando muitas entrevistas dele. É uma pessoa muito bacana. Parece ser uma pessoa muito bacana, muito legal, sabe? E seria uma juliação estragar com ele, entendeu? E ele, João, força. Cara, eu torço muito por você, que você estore, que seja hoje ou amanhã ou daqui 10 anos. Mas eu vou ser um cara que vou sempre acompanhar o teu tema. Zé, o Sariola, quero demais agradecer a tua participação aqui no podcast. Acho que você é um exemplo de coisas extremamente positivas com o dinheiro brasileiro. E também dando esse exemplo do que nós devemos consertar ou nós não devemos exigir das pessoas. Parabéns. E o que você anda fazendo hoje em dia? Conta aqui pra gente. Cara, eu tô morando em Sorocaba, no interior de São Paulo. E eu continuo dando aulas, né? É uma coisa que... Uma coisa importante. Eu sou um amante do tênis. Se você chegar pra mim e falar assim, ó, vou te contratar pra fazer um jogo. Falar, não, obrigado. Se quer me contratar pra dar uma aula pra você, eu vou dar. Você não quer mais competir, Sari? Não. Eu não tenho vontade nenhuma de competir. Também eu tô com uma artrose no joelho direito. Assim, eu consigo correr e tudo, mas fica mais limitado. E eu não tenho mais vontade da competição. Eu descobri nos últimos 10, 15 anos, cara, que o meu dom, parece que quando eu jogava, ele se transformou num ensinamento, sabe? Passar pra frente, tudo que eu aprendi no tênis, passar pros meus alunos. Alunos executivos ou algumas crianças. O meu perfil hoje é mais executivo, né? Então, assim, cara, eu me divirto, sabe? Eu consigo... Eu levo a sério esse trabalho, sabe? Eu quero ver um cara que joga T, um quinta classe vira quarta. Isso pra mim é uma loucura, entendeu? Então, é um prazer. Então, assim, eu quero que todos saibam, mesmo que eu parei de jogar tênis, mas eu amo jogar tênis. Eu amo ensinar tênis, jogar tênis, mas não mais por uma competição. É mais só totalmente prazer e totalmente ensinar o próximo. É esse o meu dever que eu tenho com o tênis. Meu dever, pela gente, a Deus e pelo todo o talento que ele me deu. E o meu dever de prazer. É isso. Legal. Sérgio Ola, obrigado demais pela tua presença aqui no podcast. Sucesso pra você. Valeu, muito obrigado. Bom, demais estar aqui. Valeu. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim. Tênis Brasil com o Tênis Brasil com o Tênis Brasil com o Tênis Brasil com o Tênis Brasil.